Fala, brabos e brabas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, meus lindos? Espero que estejam muito, muito bem. Aqui quem tá falando é ele mesmo, o próprio rei da goleiragem. Como vocês já sabem, ele é o Paitaon no YouTube. E hoje estamos com um convidado mágico especial, como vocês já sabem. Nosso amigo parceiro Lohan, o cara que considera o pacaraca, o irmão parceiro, o exemplo. Ih, ídolo, tá maluco? Então, rapaziada, antes de tudo, né, Lohan? A gente tem que entender que tem que dar aquela moral pra rapaziada, né? Se inscrevam no canal, rapaziada. Ative essa notificação, deixe aquele like, aquele desafio bobo. E via o link, né, pros amigos, aquele grupo de família. Dá aquela moral pro parceiro. E hoje, como vocês já sabem, tá vendo aqui a bola, os desafios vão ser insano. Porque hoje estamos com um homem diferenciado. A batida na bola é diferenciado. Mano, tem uma coisa a declarar, antes de você perguntar isso aqui? Rapaz, vai ser difícil mesmo, porque, ó, tô um tempinho fora de forma aí. Porque o meu pé direito tá baquiado, tá assim. Tá bom, vamos ver o que vai dar aí nessa parada aí. Mas eu acho que vai ser difícil pra você, velho. Eu vou falar antes aqui. Ele tava treinando a batida, certudo, duas vezes a travessão foi o que vai dar bom hoje. Mas vamos lá, rapaziada. Antes de tudo, né, Lohan? Aquela moralzinha, rapaziada. Tem que avisar pra vocês seguintes. Anunciar o nosso patrocinador Estúdio Gabriel Brumano. O Estúdio Gabriel Brumano, pra vocês que não conhecem, eles têm alguns tipos de trabalho específico. Um deles são o atendimento personalizado, onde o personal vai te dar toda a atenção. Diferente da academia, onde geralmente você fica meio solto, né, aquele padrão de academia, etc. Também trabalha com algumas coisas específicas, como reabilitação de lesão. Pra você que tem alguns desconfortos, né, algumas lesões, algumas dores musculares, vão lá que o cara é diferenciado. E outra coisa também, o cara é diferenciado nas modalidades, diversas modalidades. Vôlei, futebol, pra vocês, concurseiros. Irmão, esquece. Faz o taf com o cara, que o cara é diferenciado. A taxa de aprovação, filho, 100%. Então, rapaziada, o primeiro desafio é o seguinte, como vocês já sabem, o clássico, né, rapaziada. Pra ver a batida na bola, né, vai ser o desafio do travessão. Quatro tentativas. Duas com a perna esquerda, duas com a perna direita. Como vocês sabem já, né, a perna esquerda vale mais. Quinze pontos. A perna direita é dez pontos. A bola vai ser que não dá meiuca, né, rapaziada. Quatro tentativas. Ele vai começar, né, vai intercalar ele primeiro, depois eu, ele e eu. Pra poder dar aquela dinâmica no jogo, né, rapaziada. Vambora, esquece, tamo junto. Rapaziada, vou começar com a canhota. Porque aqui é só pra subir no 11. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vou dar aquela... Aquela passada do futebol, né. Vou dar uma segurada aí. Vamos lá, galera. Vai. 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 Rapaziada, eu vou começar com a canhota Com esse tênis aqui, esse tênis aqui Pra dar de patada Mas vamos embora né Vamos começar com a canhotinha Pra ver de qual é Esse troco não é o campeão bora Aquela direitinha agora né Pra dar aquela moral Aquele mesmo estilo né Então rapaziada, vamos lá pra essa bombinha né Canhotinha de novo né Canhotinha, bate Tá né, pelo amor de Deus né Rapaziada, perdi com as canhotas Agora vai ficar direito Fica direito, o pai cê sabe o que é feito pra você Caramba Não vale hein Vamos lá Epa O cara tá mandado Agora que a direita né bebê Com a direitinha Agora que a direita né bebê Pô, vai zerar esse vídeo Ó Vai zerar logo Vamos lá O que é mano? O que é mano? O que é mano? O que é mano? Mais um, mais um. Mais um, vai ser cinco, vou dar mais uma chance pra ele, né? E eu tenho duas então, essa é a outra bateria. Essa o quê? Essa é a minha quadra, pô. O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso, pô? Olha, o treino acertei tudo. O que? O que é isso, pô? O que é isso, pô? A água e o todo, o ponto vai dar pra mim. A água e o todo vai dar pra mim. A água é tudo bem, hein? Valeu, Leonardo? Vamos te dar o sul, já da Pia, porque o cara atravessou o cara tá mal e eu não vou finalizar você pra dó. Eu vou dar um recado pra vocês, os caras, os caras que é vindo no meu canal e batendo na minha cara, não dá mano, hoje a média está abaixo, porque sempre de 4 é que duas, antes do vídeo, tinha que gravar, aí agora não dá essa quebrada, gravando aquela trave Tem que mudar, eu vou perder para os caras, vou perder para os caras, o meu caro que é mais, vamos para o próximo desafio rapaz, o próximo desafio é o seguinte, vindo para lá, dá essa moral, isso, tá vendo lá o gol rapaziada, no ângulo tem dois cones vermelhos, os cones vermelhos valem 20 pontos, os cones que estão embaixo valem 10 pontos, vamos ter 4 batidas, 4 batidas, qualquer perna que você escolher, beleza rapaziada, no caso vamos lá, 5 batidas, uma vai ter que ser com a perna ruim, beleza, então vamos lá rapaziada, meio de campo aqui, eu começo porque no último ele começou, então rapaziada, vamos lá, eu vou começar, vamos ver onde o pai vai acertar, tira o álcool há pouco tempo, vocês sabem que tem a diferença, a diferença, a diferença dos dois, os blocos também, a diferença dos dois, os blocos também, a diferença dos dois, os blocos tem a diferença, É rapaziada! Tá de sacanagem essa bola! Tá de sacanagem essa bola! Tá de sacanagem essa bola! Tá de sacanagem! É um peso bom! É moral! É um peso impossível! É um peso bom! É um peso bom! Agora tem o melhor! É mais cheio! Vamos ver então! Você pode ser congelado! Você pode ser congelado! Vai no alto! Vai no alto! Vai no alto! Que batida é essa da macaque? Que isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que demais! Pra bater! Se mudar ponto, pode sair de submersão! Ai... É rapaziada! Parece que era rapaziada! É relatedino? Ele não tá aqui de gravadinho, piquei, que é difícil, velho. Meu, cara. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Quarto chute, rapaziada. Olha só. Vou acertar agora. Tem que ficar bem. Peraí. Sobe, bola. O que é isso? Esse daqui, mais duas chocas para cada um, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas. Tá passando um boom. É o que tá no ângulo. E com um boom. Aaaaaaah! 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 Caraca, batido. Eu falei que... Vamos lá! Eu vou! Ele deu o sonho. Tá na batida perfeita, vai ficar mais também. Rapaziada, que batida cachorra essa, né? Pode ir embora. Por enquanto tá 30x0 pro homem, o homem tem ainda mais uma tentativa. Eu não vou nem querer usar a minha outra não. Tem mais duas tentativas, eu não vou nem deixar ele bater as duas. Vai, pegou uma batida, hein? Pega de novo lá de baixo. Pega de novo. Pega de novo. Vamos lá. E eu tô vazia! É rapaziada! 30x0 pro homem. 30x0 pro homem. 30x0 pro homem da boleragem. Vamos pro próximo desafio, que é o último desafio, né? Quem tem chance de virar, qual que é o seu desafio, mano? Vai pro pulo pra galera. O meu desafio vai ser acertar a bola ali no escanteio ali. Pra facilitar, a trave, 5 pontos e o gol 10. Pode ser. Fica fácil, né? Nossa moral. 30x0 pro homem. Vamos embora então. Vai virar ali. Então rapaziada, como ele disse, né? Vai ser escanteio, né? A gente vai bater no escanteio e tentar fazer o gol. Pode ver que o escanteio é curto. Então a gente vai tentar aquela batida devagarinho. Trave 5, gol 10. Vambora! Galera, vale a pena lembrar que o homem tá na ativa aí. Tá até em semifinal de campeonato. E eu tô aposentado, né? Já tenho 10 anos pra jogar bola. Então, porra, a batida que ele tem na bola ali é frio. Rapaziada, rapaziada. Sabe desculpa, porra. Agora, vamos lá. Olha aí. O cabelo não vai correr. O cabelo não vai correr. Se eu for, eu posso tomar pra mim não. Faleu! 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 Pô, rapaziada! Não, não! Tá bom! De frente lá, galera! Falei! 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 Obrigado. Pera aí, rapaziada, vambora. Rapaziada, vambora, agora vai, agora vai, esquece. Trinta e cinco com o pai, bebê, trinta e cinco. Como eu disse para vocês, vale cinco, gol vale dez. Ele ainda tem quatro tentativas. Não, três tentativas. Eu vou dar mais um platinho para ele, deixa ele virar. Se ele quiser fazer quatro gols, ele vira quarenta. Ih, rapaz! Quarenta a zero para o pai, bebê. Vou pensar em uma prendinha para ele fazer, porque vocês sabem que o perdedor paga uma prenda, é bom dele. Agora é gol. Vai na traga, miserável. Pô, tem que ficar lá na traga. Me ajuda. Caiote, será que vai? Cinco pontos. Caiote, será que vai? É que vai. Caiote. Será? Quarenta e cinco a cinco. Opa! Se tem mais uma chance, pode ir. Opa! 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 Então, rapaziada. Mais uma vez, deu a lógica. Rei da Boleiragem. Tauã. Quarenta e cinco. Respeitado. A cinco. Vamos. Certo. Estamos grato. É um prazer perder para vocês. Vamos pensar em uma prendinha, né, pai? Vamos lá. Você que está em forma? Eita! Não ficou, não. Quantos? Dezinhos. Dezinhos. Dez flexão para ele. Dez flexãozinha para ele. Pô, eu paguei. Pô, dez pontos para o Guilherme de um jogo. Leva aí, né, gente? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. É, rapaziada. Do meu canal é isso, né? Quem perde tem que... Tem que pagar uma prendinha, né? Tô ruim. Tem que pagar uma prendinha, né, rapaziada? E o cara tá bom. Tá em forma, pô. Ó, bracita. Tá maluco. Irmão, obrigado pela presença, mano. Você é fera. Obrigado de verdade. Então, rapaziada, estamos chegando ao fim do desafio. Espero que vocês tenham gostado, que o nosso objetivo é tirar pelo menos um sorriso de alguém, a felicidade de alguém, né? Melhorar o seu dia, a sua vida, a sua tarde, a sua noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Então, rapaziada, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar a sua notificação, deixar aquele seu like, enviar aquele link pro amigo, pra família. Vamos lá. Comenta, rapaziada. Comenta mesmo. Ideias também de desafios. Pode estar comentando, beleza, rapaziada? E outra coisa. Me segue aqui no arroba. Segue o arroba do... do Lohan. Beleza, rapaziada? O arroba do meu patrocinador vai estar no link na descrição, então vá lá, segue eles, beleza? Segue o estúdio, segue o Gabriel Pumano, beleza, rapaziada? Então, tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.